Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera bem-vindos de volta a Sumerians aqui no canal do Aka mais competitivos comigo Primeiramente eu quero agradecer muito o apoio de vocês nos primeiros episódios aqui dessa série maravilhosa Muito obrigado mesmo galera por deixar seu like, por deixar aquele comentário pedindo por mais episódios E é por isso que nós estamos aqui, tá? Vamos explorar um pouquinho mais o jogo E eu tenho um certo objetivo aqui agora na série, tá? Eu adoraria construir um ziggurat, que é isso aqui, tá? Olha a quantidade de tijolos que precisa, é uma das construções mais caras que tem dentro do jogo Mas ela habilita um monte, aliás, é necessário um monte de coisa para você manter ela, é isso? Acho que é isso, tá? Então definitivamente eu quero chegar nesse ponto aqui E além disso eu também quero chegar no ponto de nós fazermos muralhas de tijolos, tá? Por enquanto nós estamos fazendo muralhas de barro, tá vendo galera? As muralhas de tijolos seriam bem interessantes Então tem muita coisa aqui para explorar ainda Muitos goods produced, questão de comércio, coisas desse tipo, tá? Então vamos deixar as coisas acontecerem Deixa eu aumentar a velocidade Eu estou um pouco preocupado, como eu disse para vocês Sobre a água, porque o pessoal não está construindo água Inclusive, tá? Vamos dar uma olhada aqui no nosso estoque Finalmente eu tenho o Bricks, eu tenho o Bricks sim Legal, legal, legal Então se eu tenho o Bricks O transporte, eu gostaria Você não está Transporte, eu tenho o Storage Building, não Ou produção Storage Building ou produção Acho que isso aqui é um pouquinho mais importante do que isso aqui no geral Provavelmente eu vou precisar de outro Storage Outro transporter, galera Não vai ter muito o que fazer O que eu vou fazer aqui então? Eu vou deixar esses caras E daí nós vamos arrumar as prioridades de acordo com isso Então eu vou deixar esses caras fazer a colheita aqui Eu estou um pouco sem dinheiro, como vocês podem ver Inclusive, está me preocupando Acho que eu tenho muita gente trabalhando E pouca fazenda estatal Eu não tenho que fazer mais umas aqui, galera Essa grana aqui que eu estou fazendo Não vai dar para passar o mês, não Se bem que 1.200, ok Está no limite, está no limite Mas nós vamos fazer mais uma Apesar de mais pessoas trabalhando nos meus campos aqui, tá? Vai ser extremamente necessário Então, deixa eu ajeitar elas aqui, tá? Deixa eu fazê-la o mais colado possível Para aproveitar o melhor espaço O que? Não dá? Não está Deixa eu trazer um pouquinho para cá Um pouquinho para cá Ou God Acho que assim dá Vou dar uma distancia aqui Beleza, agora deu Eu quero Acho que desse tamanho aqui está ok Vamos fazer mais uma para esse lado aqui Esse tamanho está ok E desse lado aqui a mesma coisa Mesma coisa Vou dobrar o tamanho disso aqui Vou fazer mais um para cá não, né? Ok, perfeito Vamos deixar esses caras trabalhando nessas coisas Eu quero produzir O que mais que eu posso produzir aqui? Flux? Flux é para produzir Produzir tecido, tá galera? Para produzir tecido Então, por enquanto tecido não é o necessário para a gente Por enquanto isso aqui é o suficiente Isso aqui está no máximo Radios, né? Ok E eu vou precisar desses radios máximos Para trabalhar nessas coisas Vou inclusive empregar mais 5 pessoas aqui Para trabalhar nas fazendas Já que eu tenho várias fazendas aqui Agora eu tenho 1, 2, 3, 4 4 fazendas Então vai dar em média que 5 pessoas trabalhando em fazendas Acho que é o suficiente, tá? Eu vou precisar daquilo ali Porque nós estamos vendo uma certa dificuldade Opa, opa, opa Está construído? Não, não está Eu achei que estava Achei que estava Achei que estava Me enganaram Me enganaram Aqui também era para ter uma well Aqui era para ter outra well Eu não entendo porque as wells não estão sendo construídas, galera De verdade, tá? De verdade Sinceramente não entendo Os builders aqui estão no máximo E água é o principal para eles Então, assim, não faria sentido nenhum E aqui eu tenho 20 trabalhadores 20 workers transportando coisas Que é basicamente o que a gente precisa Eles estão trazendo basicamente tudo aqui Tem muita clay, né? Muita clay Muita Deixa eu até olhar aqui De repente a gente pode diminuir a produção dessas coisas Tem dois clay pits Ok Aqui eu tenho um brick arc Vocês Cara, eu acho que eu vou diminuir o tamanho Das pessoas trabalhando em clay pit aqui em um, tá? E eu vou aumentar nesse lugarzinho Tá? Por quê? Porque Em teoria eu preciso de muito mais tijolos Do que clay Eu não estou produzindo nada com clay Nesse momento, tá? Então, na minha cabeça isso faz sentido Oh God Tá bom Eles estão Eles estão pegando aqui de novo Beleza Então, nós ainda sobrevivemos para essa colheita Ok, ok, ok Galera, é o seguinte Olha só Eu quero, tá? Deixa eu pegar Eu vou criar mais um transporter Tipo, não dá mais Não dá Vamos criar mais um transporter aqui Deixa eu olhar A região que ele pega Para eu saber aqui Mais ou menos onde nós vamos colocar Poderia colocar aqui embaixo Poderia 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 ser aqui? Poderia também Não gosto muito da ideia Mas poderia Não gosto da ideia Porque ele vai ficar muito grudado Nessa construção do lado aqui Que é uma Grandery Salvo engano, certo? Acho que aquela construção ali É uma Grandery Quase certeza Ah, onde esteticamente vai ficar legal, galera Eu acho que esteticamente ficou legal aqui Esteticamente ficou legal aqui Beleza Ok Construímos Deixa isso aqui acontecer E a partir do momento que isso aqui construiu Tá? O que eu vou fazer? Eu vou delegar diferentes prioridades Para essas duas coisas Para que esse cara fique responsável Para certas coisas E esse cara aqui Fique responsável Para outras coisas, tá? Basicamente o que eu quero fazer É especializar esse cara Na parte da construção Opa, agora sim, né? Yes 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 Agora sim Agora água Agora temos água Então tem uma grande demanda por housing Uau, peraí Peraí, peraí, peraí Vamos fazer isso aí Uma enorme demanda por casas Então vamos fazer aqui Eu vou deixar um espaçozinho aqui, tá? Só para ficar legal Só para ficar uma rua legal aqui Uma rua mais ou menos desse tamanho Mais ou menos desse tamanho, ok? Beleza Exatamente isso que eu queria Três aqui Três aqui, beleza? Aí dá para fazer um subúrbio aqui ainda Dá para fazer dois assim, né? Seria legal Vou fazer só dois assim Porque se eu precisar aumentar os workshops Eu tenho espaço E aqui também Legal E aqui dá para colocar mais workshop Ou coisa desse tipo Dá para colocar umas casinhas aqui também Dá para colocar umas casinhas aqui também Uma casinha aqui E outra Aqui assim Ok É isso Let's go, baby Let's go Gostei, gostei 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 do que eu fiz ali, galera Ficou legal Ficou legal Ficou bacana Beleza O transporte está pronto Dez pessoas trabalhando Eu tenho que comprar umas donkens para cá Vou comprar as dez Ok Lembrando que isso aqui é caro, né? Custa mil cada uma Custa cento e vinte A cada dez é mil, tá? Então é importante ter isso em mente Eu quero que sua prioridade seja isso aqui E depois para produção, tá? E daí então Entre storage A sua menor prioridade é nas fazendas, tá? Na verdade até trade eu vou colocar acima Por quê? Assim Assim Essa prioridade aqui Seria interessante construir a prioridade inversa disso aqui, tá? A prioridade inversa Seria bem interessante Deixa eu até olhar Isso aqui Isso aqui Perfeito Isso aqui Isso aqui Tá Eu vou colocar trade Não que nós temos trade nesse momento Mas eventualmente eu quero ter Tá Como o segundo colocado ali Perfeito E agora, galera O que eu quero fazer? Eu quero, de fato Construir Nosso ponto de comércio, tá? Deixa eu até achar ele aqui Nosso ponto de comércio Ele fica Where is the Passou, né? Passou Cadê? Cadê? Eu tô cego É você? Não, warehouse Aqui, porto Porto Muito tijolo Muito tijolo Muito tijolo O porto Como que eu vou fazer? Pra você Sinceramente não sei Que ponto que tem que ficar na terra Que ponto que não tem Tá Você tem que ficar um pouco mais pra dentro Talvez aqui Não cabe, né? Que pena Seria bem interessante Ter ele ali Tá Isso aqui não ficou legal Seria bem legal Se o porto tivesse assim Logo na frente Do Das fazendas e tudo mais Seria bem interessante Mas infelizmente não dá Então nós vamos construir Ele aqui do lado Tá Só pra Pra gente ter mesmo Seria legal ter Aqui O porto Tá Ele tem que ser Esse lado aqui pra cima Perfeito Ok Em algum momento Eu vou achar O ponto Aqui Aqui daria Colocar um pouco mais longe Talvez Um pouco mais longe Um pouco mais longe Pronto que os transporters Não vão pegar aqui Deixa eu até ver Até onde o transporter vai Ele vai até aqui Legal Então até aqui Até aqui Só que aqui ele tá pegando Espero que esteja né galera Espero que esteja Espero que esteja Eu quero fazer pelo menos Mais um bloco de De fazendas aqui Tá Por isso que eu tô deixando Essa Esse espaço aí Granary Por que aqui não está Não está colocando nada Aqui dentro Capacidade Storage Etc Ah Não Na verdade tem Tem coisa estocada aqui Tá aqui Mil Ok Ok Granary pra galera Pra galera Ah Nossas muralhas Estão quase prontas O que é maravilhoso Deixa eu ver como é que eu estou De bricks aqui Vamos até dar uma olhada O que vocês estão demandando agora Nada por enquanto Acessar a água tá ok Ah Qualidade da Das casas Não tá das melhores Mas tá ok Legal Ah Eu quero Pessoas sem trabalho Não tem ninguém Interessantíssimo Tá Vamos dar uma olhada aqui Eu tenho 80 tijolos Nesse momento A maior parte desses tijolos Vão ser gastos aqui no Na construção do porto Agora pra gente ter comércio Ah Eu estou pensando seriamente Tá Primeiramente Deixa eu contratar mais pessoas Pra trabalhar aqui Não vamos precisar E talvez Mud pit Tá faltando mud no geral Não Não tá né Não Não está Não está Mud definitivamente Não é uma coisa que está faltando Eu vou construir Mais alguns fazedores de tijolos aqui Tá Porque é o que eu estou sentindo Não é clay pit Que eu preciso Clay pit É isso aqui Tá Não é isso que eu preciso Quero Brickyard Aqui Isso aqui Perfeito Perfeito Eu vou construir mais dois aqui Eu vou construir mais dois aqui Workshop Seria bem legal Eu poderia Inclusive Nós poderíamos pensar Numa região aqui Tá Numa região de produção E perto da warehouse Coisas do tipo Eu poderia colocar nessa região aqui Ou nessa região aqui Como nessa região Estou produzindo a matéria-prima Desse lado Poderia ser nessa região aqui As nossas fábricas As nossas indústrias Se vocês conseguem visualizar isso Dessa forma Brewery É uma coisa interessante Você tem Pottery Workshop Vamos fazer alguns aqui Tá Vamos ver como é que isso ficaria Deixa eu pensar aqui Eu vou colocar Eu vou colocar eles Mais Eu vou colocar eles Meio torto Tá galera É de propósito Tá É de propósito É de propósito Então você vai vir pra cá Você vai vir pra cá Alguma coisa assim Tá Isso aqui Isso aqui Por enquanto não Tá Isso aqui Esses dois aqui Vai ser mais pra frente Isso aqui é o que? Metalurgia Uau Dá pra mexer com metalurgia Mais pra frente Beleza A quantidade de dinheiro Que nós estamos produzindo aqui Basicamente é a quantidade São os grãos aqui Que nós temos né Isso aqui é mais que o suficiente Pra gente É muito mais que o suficiente Tá bem Tranquilo Bem tranquilo E aqui Aqui não tá Crap Você não entrega lá É sério isso? Por que esses caras Não estão entregando lá Será hein Deixa eu contratar o máximo De pessoas aqui E colocar mais Dez burrinhos aqui Perfeito E aqui é a mesma coisa Aproveitar que nós temos Dinheiro ali E vou fazer isso Aproveitar que nós temos Dinheiro E vou fazer isso Então a galera Tá fazendo os tijolos ali Tranquilo Eu tenho acesso A aqueles tijolos né Perfeito E agora Eu estou no aguardo Isso aqui acontecer Provavelmente esse pessoal Tá querendo fazenda Tá Tô vendo aqui Todas as fazendas deles Estão lotadas Tirando essa região aqui Nessa região aqui Tem um pouquinho de fazenda ainda Mas dava pra imaginar Que eles queriam Mais zonas pra fazenda Mais zonas pra plantio próprio né Então deixa eu Setar mais uma zona De plantio aqui pra eles Isso aqui vai vir Pra cá Perfeito Fazer mais dois Mais quatro espaços ali Pra eles Continuarem plantando Aqui eu vou deixar um espaço Porque tem que ter um espaço Pro porto tá Como se fosse uma estrada ali E aqui eu vou construir Essas fazendas aqui também Como se tivesse uma estrada Aqui pra ir pro porto Tá galera Deixa eles fazerem A própria estrada aí Não tem problema com isso Mas por enquanto Deixa dessa Forma tá Aquilo lá não Eu não chego lá Eu chego Chego lá Builder O builder não tá chegando lá O builder não está chegando lá Por isso que eles não estão Construindo ali tá galera Por isso que eles não estão Construindo ali Isso é ruim Tá Isso é ruim Provavelmente nós vamos ter que Colocar alguns builders aqui Builders Eu não queria exatamente Depois a gente pode demolir né Depois a gente pode demolir Colocar um builder aqui no meio Aqui no meio Totalmente Não é pra ficar ali Pra sempre Não é pra ficar ali Pra sempre A gente vai tirar aquilo Dali Ali ficou feio Burry Eu estou transformando Pottery e grãos Em cerveja Maravilhoso Pottery e grãos Isso aqui eu estou transformando Clay em pottery Então acabou que nós fizemos O combo perfeito Aqui né galera Da nossa produção Uau Foi legal isso aqui Foi legal Interessante Nosso porto nada né O builder não chega lá O builder não chega lá Galera Isso aqui é outro motivo Por que as coisas ali Não estão acontecendo Então vamos lá Tá bom Tá bom Isso explica Isso explica Builders Vamos colocar um builder Vamos colocar um builder Nessa região Aqui ó Tá Aí É Infelizmente a gente tem que sair Espalhando builders Deixa eu pausar Isso aqui Não é isso que eu quero não Vamos colocar em outro lugar Builders Como aquela região ali Já está Pega Eu tenho que ficar só Na região dos transporters Tá ok Deu pra ver ali Builders Beleza Aqui tá ok Vou colocar um builder aqui Também não é pra ficar ali pra sempre não Tá Mas olha só Foi só chegar os builders aqui perto Os caras já começaram a construir Essas muralhas aqui Eu nem vou contratar mais pessoas Pra esses builders ali não Eventualmente nós Vamos ter que mover esses É Eventualmente nós temos que mover Esses builders né Vou até diminuir a quantidade De builders aqui Eu não preciso disso tudo Nessa região mais Mas de contas Eu não estou construindo Tanta coisa assim mais né Basicamente o que eles tem que construir aqui Ok Aí uma vez construído aqui Eu preciso de mais Alguns builders Tinha que ter alguma coisa Pra aumentar esse range né galera Desses builders Não gostei muito disso não Acho meio limitado né Sua mão de obra Ela deveria ser limitada Pela quantidade de pessoas Que você tem Não necessariamente Por esse range Não sei Não sei Não sei Isso aqui tá estilo Trópico né Trópico que você tem que ter Os builders do lado Quanto mais próximo o builder Tá mais rápido Ele constrói Os lugares e tal Só que mesmo o trópico Você não tem esse range Você não tem esse range Beleza Eu gostaria que você construísse aqui Agora tá Será que ele tem que ter acesso Ao warehouse Espero que não Espero que não Tá Então os transportadores Eles tem que trazer bricks pra cá Vigentemente Tá Em teoria Era pra vocês Estarem Pegando esse range Aqui Se não tiver Vai ser bem triste Eu vou ter que colocar Um transportador junto Com esse cara aqui também Né Pra Fazer o que tem que fazer Mas aparentemente Aparentemente Não tem ninguém Vindo entregar Tijolos ali Pelo menos É a impressão que eu tenho Ah não tem não galera Vou precisar de transportadores Aqui também Crap 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 Tá bom Vamos colocar um transportador Vou colocar desse lado Esse lado ele não pega Waterhouse Tem que ser de cá mesmo Tem que ser de cá mesmo Tá Então os próprios builders Já saíram pra construir O negócio aqui Olha só Da hora Ah Onde fica guardado Que eu ainda não entendi Meus tijolos Eu ainda não vi galera Ainda não entendi Onde ficam guardados Os tijolos Tá Será que os tijolos Na verdade não ficam guardados É isso Eles estão aqui Talvez seja isso né Aqui Isso aqui tá no máximo Isso aqui tá no máximo Isso aqui tá no máximo A galera não tá conseguindo pegar Simplesmente que não tem lugar Pra levar Onde será que fica Guardado os tijolos Galera Será que é na small warehouse Isso aqui não tá lotado Talvez warehouse Talvez uma warehouse gigantesca Tipo aqui Poderia conseguir uma Warehouse Bem grande aqui Seria Interessante ter uma Mais ou menos Nesse lugar aqui Tá O problema é que eu acho Eu sinceramente acho Que é um warehouse gigante Ela vai meio que guardar A mesma coisa Que é o small warehouse Não vai fazer diferença Tá Não vai fazer diferença Vai guardar exatamente A mesma coisa Então E aqui não está listado Os tijolos Pelo menos eu não estou vendo Posso estar cego né Posso estar cego Mas ok Vamos para essa warehouse gigantesca Porque eventualmente nós queríamos Eu queria muito fazer o porto Nesse episódio Eu queria muito Seria Seria da hora Pelo menos agora Nós temos Nós temos Produção de cerveja né Beering Ok A galera está começando A querer espaço Para morar Começando A querer mais Fazendas né Aqui tem Algumas fazendas Para eles construírem daqui Então Não tem muito porquê Eles estarem reclamando E vamos ver O que vai rolar Aqui galera Mandei construir Essa warehouse aqui Então tem 5 builders Fazendo o que Que tem que fazer ali E desse lado aqui Não tem ninguém Trabalhando Sendo que agora Está tudo no Ray Ah eu esqueci de comprar As donkeys né Oh crap Fiquei sem grana ali Nem vi Nem reparei Nem reparei Ok Vamos comprar 5 mulinhas ali 5 mulinhas Para os transportadores Assim eles conseguem Carregar alguma coisa Transportador é Importante Para esses lugares Aqui Mood e bricks Ah É nos builders Que se guarda isso Vocês viram lá Aqui ó Ó É aqui Nos builders Que se guarda isso Tá Se é nos builders Por que que não tem ninguém Carregando pra cá Por que que não tem ninguém Carregando pra cá Builders Vamos fazer O transporte primeiro Sei lá Ok Ah Então Essa warehouse gigantesca Aqui foi meio inútil Foi bem inútil Mas ok Não tem problema não Eventualmente Essa warehouse Ia ficar cheia Então Até que saiu na hora certa Olhando aqui Agora Esses builders Esses builders Eu preciso Estocar coisas aqui Isso é um fato Tá Ah Como que eu vejo As pessoas que estão Trabalhando aqui mesmo Tinha um esquema Que dava pra clicar E ver As pessoas que estavam Trabalhando aqui Como é que tá a demanda Tá tranquilo Estão querendo um pouquinho Mais de comércio Eventualmente nós vamos Aumentar A quantidade de comércio Que eles podem fazer Inclusive Deixa eu até olhar isso Hum Tem um espaço aqui pra 4 Aí eu Trabei aqui um pouquinho Dá pra fazer um comércio Aqui também Fica legal Tá Um comércio Bem nessa região Aqui fica bem legal Plantação tá ok Mas não está tudo semeado É isso? É Não tá tudo semeado Aparentemente Só um Só 20 pessoas Ah Na verdade Tá faltando pessoas Deventualmente Tá faltando pessoas Pra trabalhar aqui Bom Enfim galera Infelizmente Não deu pra gente Fazer o porto E começar a fazer comércio Mas pelo menos Nesse episódio Nós conseguimos cerveja Conseguimos entender Como que os builders E os transportadores Funcionam de fato Tá Os transportadores Nós já tínhamos entendido Mas agora falta entender Os builders Também Deixa eu olhar uma coisa É Você está Com prioridade Pra isso aqui Você está com prioridade Pra o restante Então É Deveria fazer sentido O que a gente está fazendo aqui I don't know I don't know É isso galera Vou encerrar Tá bom? Muito obrigado Por terem me assistido Meu nome é Waka Mais que um presente Vocês comigo Um abraço Até mais Tchau Tchau